Música Vamos lá galera, mais um vídeo de missão secundária aqui em Horizon Zero Dawn DLC Frozen Wilds E a missão da vez é a justiça na fronteira, nível 35 Eu peguei essa missão aqui, neste ponto do mapa E agora a gente precisa fazer uma investigação aqui Vamos escutar o diálogo do NPC e vamos fazer uma viagem rápida para cá Então precisamos expulsá-lo Para longe do Uerak, da proteção, das nossas canções Minha chefe, Copilai, não sou seu guerreiro favorito? Não me reconhece por esse dente que você quebrou? Quantas vezes te tirei de encrenca enquanto estava em apuros? Prometeu mudar sua atitude? Você é meu favorito Mas o xamã já se decidiu Enquanto aguarda o exílio, reflita sobre o que te levou a isso Um teste de força? Quem, entre nós, recusaria um desafio de um forasteiro? Eu não Mas eu não matei ele Edo Guarde a sua história para o gelo Não é do Arata que esse manto? É meu agora Queria ter visto essa luta Matou alguém, como disseram? Pode ser que sim Se até minha chefe aceita, é bem possível Isso não é o bastante para mim Querem me contar o que houve? Lutei contra um caçador Karja para resolver um desafio É a pura verdade Ele era forte e muito veloz Uma boa briga Muita pancada e boas porradas Depois disso, eu só lembro Daquela manhã cinza E o Karja ao meu lado Com a cabeça totalmente aberta Mas a pancada final não foi minha Seu Uerak não deveria apoiar você? Ou pelo menos te dar o benefício da dúvida? Quando nosso Uerak tinha uma disputa Eu era a solução Para defender sua honra e vencer Chamavam a mim Ou quando precisavam que alguém perdesse De propósito, eu fazia isso também Agora um forasteiro foi morto sem honra E todos me olham Virei a maior vergonha do meu Uerak Eles não querem um incidente com os Karja Aí você leva a culpa É o que eu sempre faço Então todos sabem que você começou a briga com ele? É claro! Por honra, luto contra todos Sem essas amarras, lutaria agora para provar minha honra Eu não acho que isso iria te ajudar Esse sou eu Cada corredor do Uerak tem um dom Eu brigo Ninguém aguenta uma pancada Uma queda melhor que eu Mas dessa vez Eu bati mais uma vez ao cair Mas não pode ter sido fatal É impossível E como punição, você será exilado do Uerak? Do calor Me deixaram as encostas da rasga-nuvem Vão me tirar tudo e me esfor ao gelo Que horrível Se eu sobreviver, é porque a Terra me perdoou Essa é a lei E deve ser aceita Bem horrível Eu não sou um idiota Sei que tá ruim pro meu lado Ninguém vence uma montanha Sendo sincera Você não tem uma boa defesa, Inatute Já disseram isso pra mim Onde a luta aconteceu? Numa clareira Logo depois do acampamento de forasteiros Karja Pale com eles Eles não querem me ouvir Dizem que não tinha ninguém por perto Além de mim e do Karja morto O xamã leu os sinais que estavam na neve E concordou Vou ver o que posso fazer E volto depois E eu fico aqui O que mais posso fazer? Além de esperar o berrante anunciar o meu exílio Muita influência do Zosera no palácio Que ideia foi essa de deixar o Durval vivo? Caçadora O que você quer tratar conosco? Pediram pra investigar a morte de um caçador Karja O que houve? É claro como o dia Um Banuki bêbado arrumou briga com Ruas O golpeou por trás e roubou o cocar dele O homem acusado alega ser inocente Você não conseguirá tirar nada de útil de um Banuki Quer ele fale com você ou não Eles se amontoam como casacos no inverno Sempre que um caçador morre Não querem ceder o assassino do Ruas para uma aprovação Uma aprovação? Cobrir-lhe a boca com sal E oferecê-la ao sol para ser julgado por dias Se for clemente, o sol tira apenas a visão Ou o juízo Então outros caçadores Karja já morreram por aqui antes Três, talvez quatro nas últimas estações Não é surpresa Este lugar pune até os mais preparados E muitos jovens nobres não se preparam Mas geralmente a neve cobre tudo e os corpos nunca são encontrados Não graças aos Banuki Acha que estão envolvidos? Não Se não tem a ver com a tribo deles, eles não se envolvem Nesses confins, nem o sol consegue derreter o que toca Parece que você não confia muito nos Banuki Eles também têm razões para manter a distância Dez anos de razões Sempre a guerra Ela já acabou Fizemos as pazes Mas não A terra nunca esquece O gelo e a neve se lembram, dizem eles As feridas demoram a curar Você acha que não sei disso? Ainda tenho as marcas do chicote por recusar um clérigo do sol do Rei Louco Tinha sua idade, sabia? Tempos sombrios Tempos sombrios Onde acharam o corpo do Ruas? Não tem caçada, garota Nenhum rastro Tenta aí Vou achar algum Desça a elevação, a oeste é uma clareira Mas um rebanho de cortadores já pisoteou tudo E se aquele bárbaro entregar o cocardo Ruas antes de ser expulso Me avise É valioso Só porque ele falhou em matar o rei São nessa missão Ou se vai ser só a investigação? Foi aqui A neve está bem remexida Tem alguma coisa aqui? Muitas folhas e cascas caídas aqui Foi quando arrancaram o galho? Não Foi quando subiram Eles vieram das árvores Isso foi usado no golpe fatal Sangue na neve Não tentou esconder a arma A pergunta é? Inatute é o tipo de homem que ataca por trás com um galho de árvore? Ruas caiu nesse local Parece que só duas pessoas lutaram aqui Isso não é bom para o Inatute Não tem mais nada Vamos seguir A rota Está esfriando Vai escurecer Se estivesse esperando aqui Teria uma boa visão do acampamento Karja E da clareira Não tem mais uma boa visão do acampamento Karja Não tem mais uma boa visão do acampamento Karja Não tem mais uma boa visão do acampamento Karja E da clareira é bom isso é sinistro sem saída não pode ser caixa de suprimentos caramba que tem nada aqui vamos ver essa caixa de suprimentos alguém cobriu isso aqui o que estão tentando esconder armadura carja isso não é bom tem alguém aqui não é um banuco ótimo então pode matar aqui errei errei as três agora foi as três na cabeça isso será seu crime ah é para tacar bomba então vamos tacar bomba não não Nossa Eu queria gastar bomba aqui. Eu te digo, quem luta não decide, nem os que tiveram a canção silenciada, o meu povo. Graças a vocês, mais um Banuki foi condenado à morte certa. E a canção dele? É por isso que nos seguiu? Por um bêbado idiota como Hinatut? A luz não erra. Eles já o levaram para encarar o exílio. Vejamos quem o frio toma primeiro. Preciso ir atrás do Hinatut, mas é melhor encontrar mais provas antes. Caramba, o áudio ali tava meio fora de sincronia com o movimento da boca. Acho que é pra cá. Troféus. Mais novos que o resto. Deviam ser do Ruas. Então foi um soldado card. Não que isso seja uma desculpa. Eles guardarão alguma roupa das vítimas? Mas se o Hinatut estiver pelado na neve, vai usar o que encontrar. Ok? Hora de avançar. Uai. Tá apontando lá em cima ainda? Deixa eu ver se eu vacilei. Parece que o caminho é por aqui. Tá apontando lá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que é um falquino Faltava ter uma ave tempestade aqui, né? Não tô vendo pra onde ir, galera Ela não tá pulando aqui pro lado É lógico, não é pra pular, né? Pra atravessar o trono No ventinho das árvores Droga, cheio de falquino E aí? Tá de sacanagem, meti duas flechas e ele não pegou? Status de fogo? Tá de sacanagem, meti duas flechas e ele não pegou E aí? Falquino não tem conversa, galera É flecha de fogo E aí? 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 E aí E aí? E aí? E aí? Disseram, não é surpresa que vocês estejam aqui. É melhor correr. Máquinas! O que que vem aí? Deixa eu colocar um outro arco aqui, galera. Pra ver se eles vão dropar uma arma. Ah... e eu falo então trocando não tá mas essa flecha tá bem contundente aqui E aí E aí E aí E aí Caramba, flecha lancerante é muito boa contra esse inimigo, eu não sabia disso, tá? É um dos poucos inimigos que a gente consegue dar tudo isso de dano só com esse tipo de flecha, beleza, hein? Eu vou continuar aqui com ela, galera. Eu vou tentar desarmar aqui, ó, dar uma depenada nesses caras. Droga, ele não pega gelo. Eu vou tentar desarmar aqui, ó, eu vou tentar desarmar aqui, ó, eu vou tentar desarmar aqui, ó. Eu vou tentar desarmar aqui, ó, eu vou tentar desarmar aqui. Vamos lá, estamos indo bem. Eu vou tentar desarmar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, aqui tem que ser estilingue de bomba, galera. Matar esses bichos grandes sem bomba é um pé no saco. Aí eu ia precisar da... ...do lança-corda. Olha aí, tem parte deles aqui, ó. Por todo canto. Vamos pegar esse loot aqui. Acho que... ...deu uma rapelada aqui. Aquela sim foi uma luta. Sua aprovação acabou. Foi outro Banuque que matou aquele homem. E o matou porque ele era a Cardia. Quer saber por que eu arrumei briga com ele? Ele insultou a honra dos Banuque. A honra... Foi o que eu entendi. Bem, te levo de volta. Logo que sairmos da montanha, você deve ir na frente. Eu preciso... ...pensar. Não faço muito isso, mas... Tudo pode acontecer. Nos vemos na cidade. Quero que esteja lá. Tá bom? Lhe dou minha palavra. Então, pela Lei Banuque, Inato te é perdoado se sobreviver. Mas eu quero provar para o chefe dele que ele nunca foi culpado. Bom, vamos voltar de viagem rápida, galera. Inato te disse a verdade. Esse é o cocar que roubaram do homem assassinado. Tem mais detalhes na ravina ao norte e o oeste. Lá estarão os corpos dos assassinos. O exílio serviu o seu propósito. Ele era culpado da nossa suspeita. O destino é frio como a neve. E se Inato te retornar, ele será absolvido. É sério isso? Ele fala pelo Werak, minha amiga Nora. Olha só pra você. Se vai retornar para o meu Werak, ao menos haja como um Banuque. E como é o comportamento de um Banuque, chefe? Igual a mim, que aceita ser condenado por um crime que não cometeu? Ou então aquele que mata inocentes a sangue frio por crimes que aqueles Karja não cometeram? O traje que eu visto não faz com que eu seja mais ou menos Banuque. Para o bem dele, seria melhor que ele não pensasse tanto. Nora, amiga. Eu falo com ele. Mas não por você. Caramba! Eu fui contra a vontade da minha chefe. Repudiei meu Werak. Como se sente? Como quem apanha sem poder revidar. Eu poderia continuar em frente, mas... Quando minha raiva derreter... Então eu ficarei sem... Nada. Pra onde eu iria? Você não deve nada a eles. O Werak não decide quem você é. Se o exílio ensinou alguma coisa, essa é a lição. Você ainda tem tanta coisa pra ver. Além das fronteiras e leis, não será fácil. Mas eu sei que você consegue se virar. Mas sem um Werak, digo, um Banuque solitário, vai lutar por qual razão? Lute por você mesmo, Inatut. Como agora. Ha! Eu sou Inatut. Aquele que luta por si mesmo. Aquele que luta por si mesmo. Até que isso soa bem. E tantas montanhas desconhecidas para subir e gritar. E você, garota Nora? Aceita este presente? Um pouco mirrado comparado com a grande bênção concedida a mim. Mas... Fico honrada. Obrigada, Inatut. E é isso aí, galera. Mais uma missão secundária concluída. Até que essa foi bacaninha. Principalmente por causa da luta. E é isso aí. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Fui! 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 Fui!